Você é pacificador? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Mateus 5, 9 é parte do famoso sermão da montanha proferido por Jesus. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Este verso enfatiza a importância da paz e da busca pela reconciliação. Ser um pacificador não significa apenas evitar conflitos, mas também trabalhar ativamente para restaurar a harmonia em situações de conflitos. Jesus declara que aqueles que promovem a paz são, de fato, os filhos de Deus, indicando que a paz e a reconciliação refletem a natureza do nosso Pai que está no céu. Refletindo sobre Mateus 5, 9, podemos pensar sobre como podemos desempenhar um papel na promoção da paz em nossas vidas, na comunidade e no mundo em geral. Isso envolve ouvir, compreender, perdoar e buscar soluções e resoluções de conflitos em vez de recorrer à violência ou ao ódio. A mensagem central é que a paz é de um valor fundamental e que aqueles que buscam a paz são abençoados e reconhecidos como seguidores dos princípios e valores divinos. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado por curtir e compartilhar e seguir. Um grande abraço a todos vocês!